o pessoal esse aqui é o galaxy y2 vou mostrar alguns jogos que eu instalei nele né e temos esse que é o asfalte 6 joga-se assim na horizontal deixou desativar o som para não ter problemas esse é o asfalte 6 tem também esse outro aqui o bubble pop aplausos 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 tem o xadrez Amém. Tem o pinball. 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 Tem o pinball.